Estamos aqui na Praça Tiradentes, em frente à Catedral, em Curitiba, iniciando aqui uma vigília e ficará até o dia de amanhã, em apoio ao presidente Lula. Estamos junto com o presidente Lula aqui na praça. São milhares de pessoas, vários movimentos sociais, a militância do Partido dos Trabalhadores. Aqui estamos com o senhor Demberg Farias, ali está a senadora Glaze, nossas lideranças e o senador Demberg Farias vai mandar aqui um recado para a nossa militância do PT do Maranhão e o fim de todo o Brasil. Não, pessoal, nós estamos vendo ele é muito decisivo. O golpe não foi só um afastamento da presidenta Dilma, é um golpe continuado. Eles querem que Lula, que é presencial, que libera todas as pesquisas, que seja candidato para uma eleição de 2018. Uma eleição de 2018 sem curar uma faça. A Lava Jato aqui sempre há pouco não está nem comigo para derrubar Dilma e agora, nesse processo, vai tentar impedir o Lula de ser candidato. Mas eu estou muito confiante, eu acho que amanhã vai ser um dia de virada. porque o presidente Lula está tranquilo, ele vai sair muito bem e agora a gente quer ver. O Júnior Sérgio Moura apresenta provas contra ele, que não existe nenhum, depois de uma perseguição ou essa, até agora eles não apresentaram uma prova sequer. Então eu acho que amanhã vai ser um dia muito importante para a gente, porque a gente vai conseguir desmoralizar essa narrativa construída pela Lava Jato. Na verdade é uma grande perseguição contra Lula, por ser o representante dos trabalhadores. Um ataque a Lula é um ataque ao povo trabalhador, Márcio. É isso, Lula. Eu fui da Único, Márcio, aqui. Um abraço aí, viu, meu irmão? Obrigado, Lindenberg. Lindenberg tem sido um bravo companheiro na defesa da democracia contra o golpe e combatido o bom combate no Senado da República. Eu vou mostrar aqui imagens agora da praça. uma imagem realmente muito bonita, viagem de pessoas nessa vigília, realmente uma cena muito bonita, todos unidos em defesa do Brasil, em solidariedade ao presidente Lula. O Fernando Lindenberg Farid estará no sábado conosco, no Maranhão, participando do nosso encontro nacional. E todos somos Lula, não vamos aceitar que se criminalize sem provas como querem fazer com o presidente Lula. Por isso estamos aqui em solidariedade e apoio ao presidente Lula na cidade de Curitiba, onde o presidente Lula irá amanhã depor ao juiz da operação Lava Jato, Sérgio Lula. Certamente mostrará toda a sua força, a convicção e a certeza de quem tem a consciência tranquila da inocência. Seguimos aqui nessa vigília até amanhã de manhã. ...de renda e de riqueza. Nós queremos um país em que a diversidade seja valorizada. ...porque nós estamos cansados e cansadas da vida.